de estoque disponível para a população sinestral. E o governo do Distrito Federal anunciou a partir de hoje a testagem gratuita de Covid-19 em farmácias. Mas no primeiro dia, a maioria das farmácias credenciadas tinha estado atentando o tempo para se preparar. Quem foi hoje a maioria das 23 farmácias credenciadas saiu sem fazer o teste de graça. O governo do Distrito Federal vai distribuir 800 mil testes de antígeno com suave, aquele do cotonete. Para evitar aglomeração, as pessoas têm que agendar o exame. Essa farmácia...